Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Samuel Venâncio passou o dia de plantão na toca da raposa, foi de manhã, chegam os jogadores, reunião, a a reunião primeiro com os parceiros, depois reunião com os jogadores e o torcedor do Cruzeiro quer saber tudo de você agora, Samuel Venâncio, boa noite. Vamos lá, Léo, boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do bate-bola. Como você disse, um dia agitado que terminou com o pronunciamento há pouco do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que foi transmitido pelo canal oficial do Cruzeiro, a gente estava ao vivo dentro do Itatiaia Patrulha com o Renato Rios Neto. Eu acho que o mais importante aqui pra gente começar é trazer a palavra do presidente que tinha que falar mesmo sem apresentar definição, mas ele falou sobre assuntos importantes. Primeiro, ele ficou falando sobre a ida a Portugal, o presidente tentando justificar que foi um momento importante pra instituição, mas eu trouxe a informação, esta ida a Portugal pra falar de gestão com o Cruzeiro sofrendo desta forma, com os jogadores aí desamparados, com a questão dos salários, isso foi o ápice pra chegar neste ponto de paralisação, desagradou a todos, então, por mais que o presidente, ele possa achar que foi importante, o sentimento de todos, pelo que eu apurei, é que foi um movimento muito ruim do mandatário Celeste, esta ida a Portugal com este momento, com os jogadores ficando aqui pra disputar a série B e em outra viagem, os jogadores teve, os jogadores tiveram a derrota pro CSA, enfim. Então, isso foi um dos motivos que desagradou os jogadores na toca da raposa dois e o presidente falou sobre a reunião que ele teve com alguns empresários e também sobre a reunião com os atletas. Primeiro, ele fala sobre a reunião com os empresários aqui na turma do bate-bola. Duas grandes questões que são importantes é que a primeira delas, eu já vi também sair bastante na imprensa hoje de uma reunião que eu tirei agora de manhã. Portanto, esclarecer que ainda lá em Portugal, eu assentei com aquele que sem dúvida nenhuma é um cara que merece todas as nossas homenagens em que sempre ajudou e eu faço questão de falar e ajudo o Cruzeiro e é aliado número um que é o Pedrinho, supermercado BH, a gente bateu um papo, né? Explicamos, ele viu como a situação tava e falou comigo, Serginho, o Cruzeiro, eu nunca vou abandonar o Cruzeiro, cê pode ter certeza. Conta comigo, agora vamos tentar buscar outras pessoas também, né? Eu achei até curioso que não, o Sérgio Coelho falou agora o Sete Câmara tinha falado antes como que o nosso, o nosso time rival aqui foi importante a ajuda dessas pessoas, se não caso contrário, eles teriam até mesmo sido rebaixados e aí alguns empresários se juntaram pra poder ajudar o clube e foi isso que eu e o Pedrinho viemos conversando a partir daí, a gente fez contato, eu não citei, não falei hora nenhuma, nome de ninguém que tava nessa reunião, né? Eram três empresários e o Pedrinho ainda não participou porque ele ainda não está aqui, ele volta e a gente segunda-feira ficou de assentar de novo, mas participei com três empresários e essa reunião foi muito clara e eu ainda citei esse esse modelo que foi o que o que o presidente Sérgio Coelho falou, eu chamei esses empresários, falei, olha, vamos junto com o Pedrinho participar de perto, vocês estão convidados, como eu já falei antes, pra estarem mais ativos na gestão, pra terem indicar, se quiser, ainda falei, quer indicar alguém na área administrativa, área financeira, pra estar junto com a gente, pra acompanhar, né? Então, é até curioso, por isso que eu falo, fui ver em três veículos de mídia diferente, cada um falava uma coisa, né? Um falava que nós pedimos nove milhões, o outro falava que eles prometeram trinta desde que eu saia, o outro falava que não queria dinheiro eh na minha mão e não teve nada disso e eu sou muito tranquilo pra falar porque infelizmente ou felizmente, né? Aliás, é um princípio democrático, então, infelizmente, porque eu sou republicano, quer dizer, eu sou legalista, existe o sigilo da fonte, mas quando alguém vai e escreve, ouvi de alguém que tava presente, eu tô disposto a qualquer um dos três que tava presente, eu tenho certeza que são pessoas do bem, não vão reproduzir o que foi colocado por aí eh nessas questões. Primeiro porque não pedimos valor específico, falamos o que o Cruzeiro tem de atraso, que vai ser publicado, falamos o que o Cruzeiro precisa pra fechar a operação, né? E conversamos sobre essas pessoas terem esse pool pra gente ajudar e trabalhar o Cruzeiro até efetivo a constituição eh da SAF que só vai poder, embora a gente pretenda registrá-la antes, isso só vai ocorrer em dezembro por questões operacionais que é registro de jogador, etc e tal, tem que esperar acabar o campeonato pra isso. Então, até lá, a gente tem um caminho e eu convidei essas pessoas pra isso, pra 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 que participem, que estejam perto da gente, né? Falei, vamos frequentar a toca, vamos tá do lado, vamos participar das decisões, né? E cheguei até a falar, inclusive, se vocês quiserem tomar essas decisões, eu nem faço questão de 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 dizer que tem algum voto, alguma coisa, eu acompanho junto com vocês, vamos ajudar na escolha do novo diretor de futebol, né? Que a gente ainda não escolheu, vão pensar no nome que vocês, empresários, que que a torcida quer, que todos querem que vai vir, que vai ajudar, né? Então, nosso convite hoje foi pra isso. E ele falou também sobre a reunião com os jogadores na toca. E por fim, passada essa questão, esclarecer que obviamente tivemos, né? Também reunido hoje com os jogadores, todo mundo sabe dessa situação de atraso salarial, não é, obviamente, uma questão que que a gente quer conviver com ela, a gente já fala disso desde o começo, infelizmente, eh, todo mundo cita aquela frase que eu cheguei primeiro de junho e falei, é responsabilidade minha a partir de primeiro de junho, só que são aqueles detalhes que infelizmente acontecem que às vezes a gente não espera. Mostrei os números hoje para eh os jogadores aqui, esses números serão publicados. O que nós temos de atraso salarial é menos, por exemplo, do que nós tivemos de bloqueio trabalhista, né? Que são coisas inesperadas. Eu não tinha quando a gente assumiu um relatório, teremos bloqueios tais, 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 isso aí até e não condenando quem estava aqui, porque realmente é uma coisa que pode vir a qualquer momento. Então, bloqueio de jogadores que passaram aqui em dois mil e doze, dois mil e treze, né? E esses bloqueios começam a chegar agora. É fora que quando a gente assumiu o primeiro de junho, a gente pagou folhas de abril e maio, né? Que não era ainda a nossa competência. Então, o que eu mostrei pra eles foi que dentro do projeto que a gente se propôs de gestão, analisando único e friamente a nossa gestão, a gente teria esses números compatíveis com tranquilidade pra poder manter esses salários em dia. Foi isso que eu fiz questão de explicar pros jogadores. Então, que se a gente não não consegue manter em dia, obviamente, não é porque a gente não quer, mas que nós estamos correndo atrás de recurso mesmo assim, que mesmo no ano passado, na situação adversa, a gente bateu recorde de arrecadação na área comercial, né? E que estamos tentando buscar esse planejamento eh cada dia mais efetivo. Inclusive, expliquei que em momento algum agora temos, né? Como se chegou a melhorar, tem funcionário com seis meses de salário atrasado, a gente reviu as folhas, mostrou, existe alguma coisa que é parcial pra trás, mas principalmente dos que ganham menos, né? Que às vezes eu recebo muita reclamação de de pessoas até na rua, isso, pô presidente, não faz isso com quem ganha muito pouco e não existe essa situação, sobretudo pros que ganham menos, aliás, os que ganham menos são sempre os que a gente privilegia aqui, que a gente ampara, que a gente assiste, né? Eh eu sei que falaram que já tinha a imprensa vai ligar pra saber quem passa dificuldade, eu falei, gente, a gente já falou isso aqui, os que passam e chegam na gente, a gente sempre tenta ajudar de forma pessoal também, né? A gente jamais vai deixar qualquer pessoa do Cruzeiro desamparada, né? Nesse sentido, inclusive, repito, põe em pessoal, não só meu, como eh de toda a diretoria, tá? Então, a conversa dos nossos atletas, em momento algum, a gente viu que falta entrega deles, né? O último jogo, a gente percebeu isso também, então, a gente valoriza muito o nosso grupo, a nossa conversa foi muito boa, acho que de hoje até amanhã, a gente tá terminando os azuis aí pra soltar, né? Tudo que foi conversado e o que foi falado de tomada de decisão, mas a gente segue firme, segue firme, né? Como eu repito, difícil a gente saber que ia ser demais, mas confiante que temos pessoas que acreditam eh no nosso trabalho, né? Segunda-feira espero, repito, né? Com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação a salário e foi isso que eu passei pra eles, até porque não podemos prometer o que a gente não tem certeza, mas tem muita convicção que as coisas vão se sair bem. Muito bem, está aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues, eu vou falar o que eu apurei na sequência, pós reunião, vamos lá, os jogadores chegaram, quase todos do elenco, estavam na toca da raposa dois, cerca aí de uma hora e meia de conversa com a diretoria do cruzeiro sem a presença do Vanderlei Luxemburgo, o Luxemburgo não compareceu, ele estava na toca, mas nesta reunião um trato de jogador com a diretoria querendo entender tudo que acontece no cruzeiro e depois uma informação que eu tenho também é que os atletas ficaram somente eles conversando e ainda não tem uma definição de quando eles vão voltar porque não teve uma posição firme do presidente, a previsão é essa, vai pagar tal, vai pagar quando, vai pagar desta forma, disso, daquilo, o dinheiro vai vir assim, não teve isso. Então, os atletas, eles vão voltar a treinar até segunda-feira, eles vão voltar a treinar, mas porque sabem também que tem uma reta final de série B, que tem jogo, eles não vão simplesmente dar W.O. neste momento. Então, eles vão voltar a treinar, mas ainda insatisfeitos porque esperavam uma posição mais firme do presidente e esta posição não aconteceu, a insatisfação continua porque não tem aquele momento de falar, ó, o dinheiro vai cair na conta tal dia e isso não foi possível. Léo Figueiredo. Samuel Venâncio, eu anotei três coisas aqui, quero ouvir Alexandre Simões também, uma das coisas eu gostei outra me preocupa muito e outra ficou faltando, na minha opinião. A primeira delas a que eu gostei foi do Sérgio utilizar o termo vamos, nós, buscar parceiros, ajuda no cruzeiro, outras pessoas participarem da gestão, que é o que até então a gente não ouvia, a gente só ouvia de que o presidente afastava todos aqueles que queriam fazer parte e pra fazer parte tem que ser de uma maneira profissional, né? Tem que ser de uma maneira profissional, tá entrando tanto de dinheiro pra isso, pra aquilo, não pode o dinheiro se perder, o o o cruzeiro precisa sim ser mais profissional, inclusive nessa gestão que ele sugere o Atlético como exemplo e que é sim muito profissional a gestão do Atlético nesse momento. Uma situação que me chamou muito atenção e que me deixa muito preocupado foi quando o Sérgio disse que continua correndo atrás de recursos, que na última temporada bateu recorde de arrecadação e mesmo assim os salários estão atrasados. Então, ou seja, os caras vão pensar o que? Correndo atrás, batemos recorde de arrecadação e o salário tá atrasado? O que que vai acontecer? E uma coisa que ficou faltando, eu espero que tenha ficado faltando no pronunciamento do presidente, mas que pessoalmente tenha acontecido, que é um pedido de desculpas aos jogadores, porque vai ser muito difícil o Sérgio resgatar a credibilidade, o carinho da torcida e a credibilidade com o grupo de jogadores. Um pedido de desculpas, porque eu estava num evento que posso julgar muito importante pra mim ou pro Cruzeiro, mas que não era. O principal era estar ao lado do time, dos jogadores, num momento de muita aflição, porque essa palavra cabe muito bem. Eu espero que pelo menos pessoalmente o Sérgio tenha pedido desculpas, porque não pegou bem. Viagens no momento onde o clube precisava demais, onde os jogadores estão com salários atrasados, esperando uma postura do seu comandante e o seu comandante tá bem distante em outro assunto. Então, acho que pelo menos pessoalmente ele tenha pedido desculpas pra mim, isso ficou faltando aos jogadores e a torcida no pronunciamento. Alexandre Simões. Ó Léo, e o que me preocupa demais, o Cruzeiro jogou terça-feira contra o Botafogo e realmente teve uma entrega muito grande do time, merecia vencer aquela partida, teve folga na quarta, greve na quinta, greve na sexta, pelo que o Samuel colocou aí, vai ter greve no sábado, vai ter greve no domingo, aí segunda pode ter um movimento ou uma conversa, você imagina, um atleta de alto rendimento, cinco dias sem treinamento, tem gente que tá treinando em casa, o que eu estou dizendo é o seguinte, numa reta final de série B. É diferente de uma greve com a maioria das profissões, né? Sim, mas a turma tá em casa, sem fazendo um jogador, precisa estar em atividade. Exatamente, numa reta final de série B, o Cruzeiro tem uma certa folga em relação a zona de rebaixamento, mas ele foi o primeiro a jogar na rodada, né? O Cruzeiro abriu a rodada praticamente na terça-feira, teve o Sampaio Correia e Vitória e o Vitória venceu, quer dizer, Cruzeiro hoje está com nove pontos de vantagem da zona de rebaixamento, mas essa diferença pode diminuir, o Cruzeiro vivendo uma crise deste tamanho, um problema gigante, imagina, eu não quero nem imaginar, mas imagina se volta a correr risco de se aproximar do Z4 com todo este cenário que a gente está vendo. Então, a solução é urgente, porque esses jogadores precisam voltar a treinar. Se forem cinco dias, seis dias, é muita coisa pro atleta de alto rendimento, Léo. Samuel Venâncio, arremata daí, Samuca. Pois é, e eu falei até segunda, tem uma expectativa de que eles possam retornar no domingo, se não for no domingo, voltam a treinar na segunda-feira pro jogo da outra sexta, dia vinte e dois de outubro, e tem aqueles que estão no departamento médico, que seguem fazendo tratamento normalmente na toca da raposa dois. Então, vamos seguir acompanhando toda esta situação e já está no Itatiaia ponto com ponto BR, uma informação importante, é que foi adiada aquela reunião do Conselho Deliberativo, que iria analisar a perda de mandato de Wagner Pires de Sá, como conselheiro benemérito, esta reunião seria na próxima segunda-feira, dia dezoito, e o Cruzeiro informou o Conselho Deliberativo que diligências finais do processo estão sendo conduzidas e que por isso a reunião está adiada. Vamos acompanhar então uma sexta-feira muito agitada pelos lados do Cruzeiro, seu Léo Figueiredo. Cruzeiro, seu Léo Figueiredo. Cruzeiro, seu Léo Figueiredo.